Quando fala de governança corporativa, alguém pode pensar assim, isso é coisa para a empresa grande, bobagem. Até o empreendedor individual, ele tem que ter uma base, uma sustentação. E essa sustentação passa necessariamente pela transparência, pela equidade, a justiça, ela passa pela prestação de contos e passa pela assunção de responsabilidade. Esses são os primários, assim, onde qualquer instituição, qualquer iniciativa, qualquer empreendedor individual, se ele seguir esses primários, ele passa a ser uma pessoa coerente, passa a ser uma instituição coerente. E vocês sabem por que a coerência é fundamental? O discurso é efêmero, o exemplo é que fica. E quando a gente fala em coerência, nós não podemos afirmar uma coisa e ter um comportamento, uma prática diversa disso. A maior das instituições que existem chama-se crédito. O cara pode não ter dinheiro e passa. Mas se ele não tiver crédito, não tiver credibilidade, pode ter uma montanha de dinheiro que o cara não vai levar. A credibilidade, ela é a principal, o principal dos atributos que uma instituição, uma empresa, uma pessoa precisa ter. Ela tem que ser incrível. E essa credibilidade passa necessariamente por uma coisa chamada coerência. O discurso é efêmero, o exemplo é que fica. Nós passamos e as instituições ficam. A vida nasce velha com todos nós. Nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, bobos, casamos, envelhecemos e morremos. Isso é o ciclo da vida. Isso é o ciclo da vida. Mas quem disse que a empresa tem que morrer junto? A empresa tem que ser perene. As instituições têm que ser perenes. Então, se nós queremos efetivamente garantir a sustentabilidade, nós temos que nos tornar empresários pobres, donos de empresas ricas. E não o inverso. Uma empresa é igual uma vaca, uma vaquinha, uma vaquinha leiteira. Ela tem que dar leite a vida toda. Para nós termos leite para fumar, nós não precisamos comer a vaca. Deixa ela ser saudável e produtiva, se pudesse, a vida toda. Então, assim, nós temos que servir as instituições, servir as empresas e não nos servirmos dela. Não existe mudança que não gere desconforto. Quantas vezes a gente deixa de mudar por causa do diabo desconforto? Então, assim, nós queremos efetivamente fazer uma coisa diferente? Vai incomodar alguém. Mas a gente sempre tem que ter, em método seguinte, as transformações que incomodam, geram críticas e quantas vezes a gente deixa de fazer isso para não ser criticado.